Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 2 de novembro, e todos nós hoje estamos comemorando o dia de finados de nossos irmãos falecidos, que todos nós temos nossos entes queridos, mantidos no nosso pensamento e queremos partilhar com eles a graça de Deus, eles que nos antecederam na caminhada por esse mundo e agora juntos do Pai queremos renovar a nossa fé na feliz ressurreição de Jesus e de todos eles e elas, que eles prossigam repousando na paz e recordemos de todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que morreram principalmente vítimas das guerras, dos acidentes naturais e imprudências humanas e também pela violência, para que Deus tenha misericórdia principalmente daqueles que no nosso pensamento não tiveram talvez oportunidade de se reconciliarem com Deus, para que Deus na sua infinita bondade e misericórdia conceda a eles também o perdão e a alegria da presença perene junto do Pai. E nós vamos refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim. Com ele e a seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-a à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Caros irmãos e irmãs, unidos em torno do altar, celebramos a vida daqueles que nos antecederam na eternidade. Eles se unem na prece viva junto do Pai, rezando também por nós, pois este momento que estamos celebrando é de profunda comunhão de vida e de fé no Senhor Jesus. A morte é o novo batismo que recebemos para penetrarmos na imensidão do amor eterno de Deus Pai. O Senhor vem ao nosso encontro com a sua misericórdia e nos fortalece na certeza da ressurreição em Cristo, pois nele temos a vida em plenitude na eternidade. A história da viúva de Nain que escolhemos para hoje não está diretamente relacionada ao dia de finados ou à liturgia específica desta data. No entanto, é um dos textos bíblicos que muito nos ajuda a celebrar essa data. A viúva de Nain é um relato bíblico do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos de 11 a 17, em que Jesus ressuscita o filho da viúva que havia falecido. O dia de finados é uma celebração em que as pessoas recordam e rezam pelos fiéis defuntos, enquanto a história da viúva de Nain é um episódio que demonstra justamente o poder de Jesus sobre a morte e o seu cuidado com aqueles que sofrem perdas nas famílias, nas comunidades. É importante notar que a liturgia de finados se concentra na oração pelos falecidos em geral, enquanto a história da viúva de Nain destaca um evento específico no mistério de Jesus, justamente sobre a sua força espiritual, sobre inclusive a morte. Embora ambos abordem o tema da morte, são contextos diferentes dentro da tradição cristã. O que o Senhor Deus eterno e o mistério intangível é a força criadora, sem princípio e nem fim. A sabedoria escondida nos ensina a calcular os nossos anos para que adquiramos um coração sensível e nos ajude a sentir com a fé a presença espiritual de nossos irmãos e irmãs que nos precederam na caminhada neste mundo e agora a existência solene, perene, no amor verdadeiro, junto de Deus, que os chamou para si, para a felicidade sem fim. Pois celebrarmos, portanto, muitas vezes, nossa dor, nosso sentimento de pesar pelas perdas da presença de tantas pessoas que nós convivemos com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho, faz sentido nós pensarmos, é como estamos vivendo. Para que nós também, um dia, junto de Deus, tenhamos a mesma felicidade e para tanto necessitamos viver os mandamentos de Deus, sobretudo a vivência do perdão, da fraternidade, do amor ao próximo. Costumo fazer exéquias aqui em Rio Claro e sempre afirmo não tenhamos medo dessa morte, porque essa nos aproxima de Deus. Enquanto a morte do amor, que às vezes conservamos dentro de nós, é mais difícil, é mais perigosa, porque ela nos afasta de Deus. Vamos prosseguir orando pelos nossos entes queridos falecidos, pelos nossos irmãos dos enfermos, pelas pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz no mundo, quantos irmãos e irmãs, jovens, crianças, estão sendo atrocidados, morrendo inocentemente nestas guerras terríveis. Que Deus misericordioso tenha misericórdia da humanidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que nossos irmãos falecidos repousem na paz junto de Deus. Amém.